Fala aí pessoal, beleza? Começando aí mais um vídeo aqui no canal Felipe Massaferi Hoje eu vou estar falando a respeito da Scania P360 no modelo P Que é mais conhecida como P, estamos no cavalo aí, meu cavalo é trocado E eu fiz uma lista aqui de pontos positivos e negativos Vou começar aqui pelo ponto positivo Vamos lá então, vou virar a câmera aqui para ir mostrando, beleza? Então vamos lá, fiz uma listona aí que eu tenho que falar Vamos ver se eu mesmo entendo do minha letra, vamos lá Pontos positivos primeiro, todos os botões são bem acessíveis na mão Os botões aqui, lógico, a gente vai estar pegando com a mão direita e aqui com a mão esquerda Eu já falei a respeito do painel, mostrando aí o painel da Scania Mas aqui ó, vamos lá, é bem acessível, você está aqui dirigindo Vamos ver aqui a posição Você está aqui dirigindo, precisou aqui dar seta, farol alto Aqui é um botão que você vai ligar e desligar o limpador, a intensidade Aqui você tem o farol, está bem perto aqui da mão Tem aqui o piscar alerta, entendeu? Que é coisa assim, que não usa muito, mas usa, né? Isso aqui é para você regular a altura do cavalo Aqui você vai colocar aí a velocidade que você quer, mas é tudo acessível bem à mão, entendeu? Ó, tem mais botão aqui, ó, esse daqui é a buzina que a gente adaptou Isso daqui é para mexer no painel, que daqui a pouco eu ouvi falar E do lado de cá você tem aí mais botões, né? Que tem atrás do PX aqui, ó Você tem os botões aí do... Acender atrás da cabine A luz atrás da cabine e os farolhos de milha E aqui é o bloqueio diferencial Ergue abaixo o truque do cavalo E aqui transfere um pouquinho de ar da bolsa do truque para a tração Entendeu? Então eu acho bem assim acessível a mão aí Deixa eu colocar aqui no lugar Tem aí os botões aqui de ar-condicionado Se você está aqui é tão bem fácil, não é tão longe, ó Porque para lá não tem mais nada de botão Tudo é aqui Para cima também não tem mais nada de botão, entendeu? Então eu achei bem acessível Vamos para o segundo ponto aí Tem ar-condicionado Que é um negócio que... Esse cavalo aqui, ele é de 2013 Então na época não tinha... Alguns que não vinham, né? Eu posso estar errado Mas eu sei que de outras marcas alguns não vinham A Scania pode ser que ela seja completa faz tempo Mas aqui, ó Você tem aqui, ó Esse botão Você liga o ar-condicionado E apertou liga Aqui desliga Liga Desliga Você está aqui dirigindo Bem de boa É só você segurar com a mão esquerda E vem aqui E liga Aqui é a velocidade que você quer Aqui Se quer quente ou frio Entendeu? Então eu acho isso bem bacana Que eu já trabalhei com caminhão Aqui não tem ar-condicionado É terceiro ponto Uma cama até boa Dois lados Aqui tem as muambas minhas Tá vendo que aqui, ó Se você quiser Ela levanta aqui, ó O banco do passageiro Olha o tanto que ganha aí, ó Vem bem pra trás, entendeu? E aqui, ó Você ganha Aqui tinha também Só que eu não sei O que o outro motorista fez, ó Tá vendo? Tem um zíper aqui Mas a cama bem Bem confortável Pelo ano aí Nunca foi reformada É, se tiver um barulhinho Ele está carregando a carreta Estamos aqui carregando um pallet Enverta aqui o papel Beleza? Vamos lá para o próximo ponto aí Vamos lá Quarto ponto Painel fácil de mexer De entender Esse aqui é o painel Que eu falo Aqui, ó Você tem Pra mexer, ó Então, aqui, ó Se você der um toque pra cima Ou pra baixo que seja Pro lado, ó Lado esquerdo Você vai ver, ó Isso aqui é o peso que eu tenho Em cima do cavalo Tá vendo? 3.500 kg no eixo da tração E 3.300 kg no do truque Tá? Somando isso daí Quanto mais eles vão carregando Mais vai mexendo Você aperta de novo, ó Aqui, ó Ele volta Pra cima Você vai cair nesse primeiro Aí você vai lá, ó Mais um pra baixo, ó Aqui você vai ter lá A quilometragem você já rodou A média de velocidade Que você tá aí Fazendo E... É... A média sua 3.23 mil Tá no momento Que eu vim vazio Esse segundo aqui É horas rodadas Trabalhadas, né E o terceiro aqui, ó O consumo Que é o primeiro aí Deu 61 litros 0.600 ml O de baixo Eu não sei falar certinho Então nem vou falar Mas é O painel fácil de mexer Então, pessoal Aqui o... O quinto ponto É... É... Que tem alguns portas-objetos, né O porta-objeto É esse daqui, ó Você tem aqui, ó Um porta-objeto Dois porta-objetos lá Um que sobe E esse daqui abaixa E o próximo É debaixo da cama Tem um espaço aí, ó Eu vou mostrar pra vocês Esse daqui vai ficar um ponto Até pra vocês verem depois, ó Ó como é Tem uns espaços Só que é ruim de mexer Entendeu? Ruim de mexer Esse é um... Um ponto... Positivo Ter os portas-objetos Beleza? Mas... Vai entrar junto também No próximo... Nos pontos negativos Depois eu falo disso Agora vamos para o próximo ponto aí É... O próximo ponto aí Que eu acho Não vai dar pra mostrar pra vocês Tá de dia Que ele tem Essa iluminação de teto Com aquela ó Vem aqui Essa E aquela lá E a iluminação De farol, né Do caminhão Do cavalo Eu acho uma iluminação muito boa Aqui nós colocamos Aí LED, ó Entendeu? Pra ficar bem Iluminado Mas é o que vem original também Amarelinha normal Não é ruim não O painel também é bem iluminado Bem... Bem bacana Se daí uma hora à noite Eu faço um vídeo Vocês já devem ter visto Alguns vídeos aí Que dá pra ver o painel É bem iluminado Vamos para o próximo ponto É... O próximo ponto aí Que eu acho bem bacana Aqui, ó Aqui tá... Tá normal Tá vendo lá, ó Tá vendo que ele mexeu lá, ó Aqui, ó Esse ponto aí Que eu acho bem bacana Tem trava elétrica Então se você fechar a porta Por aqui Fecha dos dois lados E se você fechar por fora Também fecha dos dois lados É a cabine dela É uma cabine P Então vocês estão vendo aí, ó Tem aqui o espaço Tem o espaço do lado de lá Perto dos outros caminhões Que eu já trabalhei aí Não é muito pequena não Entendeu? Aí, ó Vamos tentar mostrar O máximo possível Beleza? Então, essa é a cabine P dela É um ponto positivo, assim Por ser um caminhão mais pequeno Mas eu já trabalhei com caminhões aí Tipo, o VM Que eu trabalhava antigamente Ele era bem mais estreito Essa daqui Ele... É um tamanho muito bom Pelo menos pra dormir Que dá pra dormir duas pessoas É... Ela até é alta, ó A minha mão Eu levanto e não alcanço lá Entendeu? Esse é um ponto positivo Agora vamos pros pontos negativos Então, vamos aí Pro primeiro ponto negativo Que ele junta um pouco Com o último do positivo Que é a cabine P Que essa daqui é uma Scania P P360 P de pequeno, né pessoal? Mas até que ela não é uma cabine tão pequena Vocês viram aí No oitavo ponto positivo Ela não é tão pequena Perto de outros caminhões Que eu já trabalhei Mas perto das outras Da própria Scania Que tem a linha RG Que é grandão Você pode ficar de pé Aqui nessa cabine aqui Que não dá nada Aqui, ó Isso aqui pra quem não sabe É o cofre do motor Que a gente fala É o cofre do motor Não, o motor tá aqui de baixo Não passa caloria Nem nada É bem isolado Aí, ó É uma borracha Bem boa Mas o que acontece O espaço ficou muito curto Né? Eu sou magrelinho Ainda tá de boa Se fosse uma pessoa maior Ou gordona Fica bem ruim aqui Entendeu? Pode ver que eles rebaixaram Tanto aqui Quanto lá do outro lado Né? O piso Então falta espaço Nela, ó Aqui eles podiam ter aproveitado Que é uma crítica Que eu vou ter depois Podia ter gavetas Igual nas outras Scania Entendeu? Esse é um ponto Que eu acho bem negativo Vamos para o próximo ponto negativo Aí Vamos lá para o próximo ponto negativo Tá vendo aqui, ó Tem só um botão De levantar o vidro E abaixar Que seria o vidro elétrico O que acontece? Esse botão Só sobe lá, ó Tá vendo que lá Não sei se vocês vão ver Vou tentar mostrar bem Aqui, ó Tá vendo? É o botão Só sobe O vidro elétrico Só é do carona Então isso é um ponto Muito negativo Pra mim Aqui, ó Aqui desse lado É manual Entendeu? Poderiam ter colocado Mais um, né Nessa versão As outras versões Mais novas Já tem É o vidro elétrico Dos dois lados Mas nessa daqui Não puseram Beleza? É mais um ponto negativo Vamos para o próximo ponto É... Terceiro ponto É o Interclima, né Que seria a parte Tem algumas marcas Que nem a Volvo Eu sei que vem de fábrica Mas o Interclima Na Scania Não vem de fábrica Entendeu? Tanto que esse daqui É uma outra marca Deixa eu ver É a marca Six Não sei se tá dando pra vocês Vê aí, ó Six É... Você tem que pôr Por fora, né Então isso pra mim É um ponto muito negativo Que já poderia vir Pelo preço que você paga Num caminhão desse Poderia vir, né Ó o tempo Como tá feio Mas num dia aí Bem quente Quando o caminhão Tá desligado O ar-condicionado Não tá funcionando Você tem que usar isso aqui Então é muito bom Ter Ou pra dormir também Resfria bastante a cabine Vamos para o próximo ponto aí Quarto ponto aí Negativo Que eu acho Da Scania É isso daqui, ó É... A tomada de força Pra mim Que vocês estão olhando Talvez fala Ah, é um lugar fácil Mas eu acho muito ruim Poderia ter ficado aqui No painel Ficaria melhor Então tem uma tomada aqui E uma outra tomada aqui, ó Que ela é até escondida Né? É por causa que a gente Colocou esse pano Tá bom, tá escondido Mas pra mim é um lugar Muito ruim Eu acho que poderia ter feito Aqui no painel Aqui Ou aqui nessa lateralzinha Tem espaço Só tem muito lugar Pra pôr Então pra mim É mais um ponto negativo Vamos para o próximo ponto aí Quinto ponto do positivo Agora eu vou falar Que no quinto ponto do negativo É o espaço Pra guardar as coisas Tem alguns porta-treco Que nem eu mostrei pra vocês Aqui da cama, né? Lá no quinto positivo Mas poderia ter a gaveta aqui Que as versões mais novas já tem Aqui já ajudaria muito Poderia ter mais algum porta-treco aqui E aqui em cima, ó Seria bom Entendeu? Eles poderiam ter É... Feito um pouquinho melhor A cama tá no espaço ideal Poderia ter feito mais um pouquinho De porta-treco aqui, ó Porque é o que eu mostrei, ó Fica muito ruim pra mexer, ó Ó a dificuldade, ó A gente acaba nem utilizando ali embaixo Vamos para o próximo ponto aí E último ponto aí É... Falando os pontos negativos Então, o último ponto aí pra mim Que é o sexto ponto É o som da Scania Ele é um som bom Tem uma qualidade boa Tem um som... Ó, tem a saída de som aqui Aqui Do lado de lá E na porta Aqui, assim, ó Que é igual do lado de cá É um som, assim O áudio é muito bom Mas o aparelho em si Ele não é bom Ninguém mais usa É... O... O... O CD Muito pouco, pessoal Tá certo? Isso aqui é de 2013 O pessoal usava muito som Mas... É... É... Tirando essa última geração Que saiu agora Muitas Scanias ainda Aí... É desse mesmo formato de som E não tem saída USB Isso é um ponto muito negativo Todo mundo hoje usa USB Algumas, depois da versão da minha aqui Pra 14, 15 Né... E assim, diante até a última agora Que já é uma bem mais tecnológica Elas já tem alguma saída auxiliar P2 Mas essa aqui nem isso não tem Então o que que eu faço? Eu uso esse transformadorzinho aqui Eu pego a frequência do som Isso daí Depois eu faço um vídeo respeito disso aí Falando se é bom, se é ruim Mas tem me salvado muito Então isso pra mim é um ponto muito negativo E agora eu vou finalizar Com as minhas considerações Agora finalizando com as minhas considerações aí pessoal Então assim... É... Querendo ou não Deixa eu dar uma olhada A gente tem mais ponto positivo Do que ponto negativo Na minha opinião pra mim É dentro da cabine Né... O que eu falei Se fosse falar da parte de fora da carreta Tem muita coisa pra falar, né Mas... Pra mim assim... Tem mais ponto positivo Ó... Carregando Tá balançando Parece que tá andando Mas tô parado Tô paradinho Mas é... Então tem mais ponto positivo do que negativo Mas os pontos negativos Acaba sendo muito ruim Faz falta Principalmente o espaço Mas tá bom, né Uma cabine P Tá bom demais A geladeirinha aí... Eu ia zoar Mas não vem de fábrica, né Eu comprei ela aí Eu tenho vídeo De quando eu comprei nela Lá no VM ainda Há um ano atrás Tá aí firme e forte Graças a Deus Mas então Quero agradecer A todos vocês Dá uma passada No canal do meu irmão Pedro Massafera É... Deixe like Se inscreva no meu canal também E fica com Deus E até a próxima E aí E aí E aí